Novinha safadinha que gosta de dançar Vai mexendo gostoso quando a furacão mandar Novinha safadinha que gosta de dançar Vai mexendo gostoso quando o mozo do mandar Vai descendo, vai subindo, me deixa doidinho Tu desce devagarinho, daquele jeitinho Vai, vai descendo, vai subindo, me deixa doidinho Tu desce devagarinho, daquele jeitinho De diguidim, diguidim, diguidum De diguidum, diguidum, diguidim Vai mexendo gostoso quando escuta esse pontinho De diguidim, diguidim, diguidum De diguidum, diguidum, diguidim Vai, vai mexendo gostoso, jogando o bumbum pra mim Novinha safadinha que gosta de dançar Vai mexendo gostoso quando a furacão mandar Novinha safadinha que gosta de dançar Vai mexendo gostoso quando o mozo do mandar Vai descendo vai subindo Me deixar doidinho Tu desce devagarinho daquele jeitinho Vai descendo vai subindo Me deixar doidinho Tu desce devagarinho daquele jeitinho Digudim digudim digdum gigudum digudum digudime Vai mexendo gostoso quando escuta esse pontinho Digudim diguidum digdum digudum digudim Vai vai mexendo gostoso, jogando bumbum pra mim Oh, 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 oh